Opa, tudo bem? Hoje nós vamos continuar nossa série aqui de dicas de HTML e JavaScript e eu vou falar de quebra de palavras. Você vai ver, é interessante. Tem dois jeitos de você quebrar uma palavra e eu acho que você precisa saber disso. Eventualmente, você pode ter o seguinte problema no seu HTML, você tem uma palavra longa demais. Então, você pode vir aqui e ter uma palavra ação. Ok? Que com esse tamanho de fonte, desse jeito aqui, vai caber perfeitamente. Mas que, eventualmente, se a gente puser um pouquinho de CSS aqui, você vai ver o problema. O que que eu tô fazendo aqui? Vamos consertar esse negócio. Assim. FontSize Deve ser suficiente. Vamos ver. Olha lá. Que legal. Isso pode estar no meio de um texto aqui. Então, assim, tem palavras no meio do seu texto. E a sua palavra ali no meio fica desse jeito. E, claro, tem algumas maneiras de você resolver isso, como, por exemplo, fazendo isso aqui, deixando que o navegador decida como colocar ali. e o navegador coloca a rolagem, né? E pode ser uma boa ideia, dependendo do que você tá mostrando, mas, geralmente, é uma péssima ideia. Você também pode definir... Vamos ver quais são as propriedades... Break all. Não é all. É break all. Desse jeito, tá? Mas fica bem estranho, na verdade, olha só. Porque ele quebrou aqui, mas nem é uma sílaba, tá vendo? Deixou o t em cima, o u embaixo. É uma ideia meio ruim. Bom, existem dois elementos que você pode colocar aqui e que podem te ajudar a resolver esse problema. Um deles é o WBR. Eu vou colocar um WBR aqui. Um outro aqui. Um outro aqui. E você pode escolher onde pôr. Desse jeito. E olha lá o que acontece. O WBR, o navegador entende como uma oportunidade de quebrar a palavra, tá? Eu tô dizendo pra ele. Se você quiser, você pode quebrar essa palavra nesse lugar. Então, veja que eu inseri quatro WBR, mas aqui eu tenho apenas duas quebras, tá? Porque foi onde o navegador julgou que fosse necessário. Então, isso aqui faz com que você possa evitar quebrar o seu texto em qualquer lugar. Ah, não. E quebrar a sílaba no meio e tal. É muito útil o WBR quando você tá falando, por exemplo, de URLs, né? Você pega assim, olha só. WBR. Uma longa URL. WBR.com.br Então, veja como fica aqui, tá vendo? E aí, isso evita de quebrar no meio da palavra, né? Você tem algum controle de onde você pode colocar isso. Uma outra alternativa que você vai achar bem interessante é substituir o elemento WBR por um e-comercial shy. Assim. Então, veja só. Vou substituir todos aqui. Dessa maneira. E aí, veja o que o navegador faz. Ele funciona igualzinho o WBR. A única diferença é que aonde ele fizer a quebra, ele vai inserir esse hífen ali, tá vendo? E se eu copiar e colar esse texto, ele continua sendo uma palavra só. Veja aí. Ok? Então, eu acho bastante útil. Claro, isso aqui não é como se tivesse uma solução natural de hífenização. Seria muito melhor. Mas a hífenização, ela é bastante inconsistente entre os navegadores. A gente ainda não pode usá-la. Mas isso aqui pode te ajudar. Pode quebrar um belo dungalho aí em determinadas situações, beleza? WBR e shy. Valeu! Tchau!